Antes de entrar aqui no local, antes de entrar aqui no local Olha isso cara, fui até o ar condicionado do lugar, você é louco Cara, olha a situação, olha a forma cara, minha nossa E aí E aí E aí E aí E aí Memória Sobrenatural Meu nome é Ulysses Deadline Sou o criador de memória sobrenatural A minha história vem antes E antes fui formado ao obscuro Pedaços de minha formação tiveram êxito A isso e a isso hoje sou o que sou Andei nas trevas, ouvi demônios Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo Os olhos do mal a observar a cada fresta A cada estralar de meus passos Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver E o calafrio da morte cheirando a escuridão Aqueles que se foram Deitados em lápides ali estão E aqueles em luzes andando na escuridão Chegaram a mim E ao olhar aos meus olhos Não tiveram a força para atacar Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos Foi o próprio mal de teus reflexos Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não faço ideia, ainda tem faixas, porque é um pouco recente, certo que isso veio acontecer. Não deram uma explicação sobre o porquê veio pegar fogo, mas... Mas uma coisa que eu acho muito estranha e que vocês vão também achar estranho é que... Vocês estão vendo isso aqui? Essa casa ao fundo, onde dá pra ver nitidamente que queimou geral, certo? A hora que eu virar, vocês vão ficar surpresos. E aí vai se perguntar o porquê isso acontece no local. Porque logo aqui, atrás, havia aquela escola onde eu gravava. E aí vai se perguntar o porquê. E aí vai se perguntar o porquê. E aí vai se perguntar o porquê. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, certo? E aí, pessoal, tô na frente do logar, certo? Você pode ver aí, ó. Na verdade, do lado. Mas nós vamos estar aqui fazendo a curvinha, entrando no negócio. Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí, pessoal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DA UMA OLHADA, CIDADE NO BRASIL Todo lado aqui, pra onde que eu vi, cara Essa sensação horrível que eu tô tendo Entendeu? É isso aí, pessoal Pra quem lembra aqui do local, tá? Tô segurando aqui a lanterna pra ajudar aqui A focar, certo? Faz muito tempo que eu não vim aqui Tá? Tá entrando no local aqui Peço licença aqui do local Tá entrando no local Cara, eu sei que você tá próximo a mim aqui Olha o brilhado como é que tá, pessoal Cara, é impressionante Opa, 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 opa Alguma coisa está aqui bem ao meu lado agora, pessoal Vós querem oferecer alguma coisa pra mim Vós tem a... Opa, opa, dá uma olhada nisso Pra mim Vós tem a... Opa, opa, dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó Olha isso Olha isso Vós quer dizer algo pra mim Com isso Opa, opa, opa Opa, opa, opa Cara do céu Cara, olha isso Olha isso Olha isso Cara, que sentimento forte, pessoal Escuta, 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 escuta Ai, minha nossa Cara, que sentimento forte que eu tô tendo aqui, pessoal Existe algo que queira se comunicar comigo Neste momento Eu peço que vós se comunique comigo Neste momento Opa, opa, opa Opa, opa Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, olha isso Eu peço o que há aqui nesse local O que eu acabei de ver ali agora Eu sei que muitas coisas aqui eu já passei E vós me conhece aqui Eu peço que vós Diga o porquê Da vossa presença Aqui nesse local Eu peço que vós me conhece aqui Eu peço que vós me conhece aqui Eu peço que vós me conhece aqui Neste momento Comunique-se Eu peço que vós me conhece aqui no canal Eu peço que vós me conhece aqui no canal Eu peço que vós me conhece aqui no canal Eu peço que vós me conhece aqui no canal Eu peço que vós me conhece aqui no canal Cara, meu corpo tá doendo muito, pessoal Muitas pessoas falam porque eu vou até o final Cara, esse é o final O meu corpo tá doendo muito O que eu passei aqui O que eu consegui gravar pra vocês Tá aí Tá feio, pessoal É isso aí Até a próxima Com mais uma Memória Super natural Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, olha isso Olha isso, cara Olha isso Que era o sagrado feminino Uma escola enorme que tinha aqui Certo? Que eu já coloquei Eu já fiz filmagem aqui no local Mostrando os vídeos que eu gravei aqui Certo? Pra quem quiser tá conhecendo aí Vai tá conhecendo os vídeos já do local Certo? Só que aqui também pegou fogo Como que aqui vem pegar fogo? Isso não tá sendo coisas criminosas Porque isso não foi provado como crime Tanto desse lado quanto aqui Certo? Então o porquê O que vem acarretar a esses lugares aqui Estarem sendo afetados por algo do tipo Pra pegar fogo aqui no local, pessoal Certo? Cara, é bizarro Enfim Eu tenho autorização de estar gravando aqui Certo? Eu vou estar fazendo essa filmagem aqui durante o dia E depois a noite fazendo o retorno Antes de entrar aqui no local Antes de entrar aqui no local Olha isso, cara Fui até o ar condicionado do lugar Você é louco? Cara, olha a situação Olha a forma, cara Minha nossa Eu acredito que tem algumas coisas escritas aqui dentro desse pote ali, pessoal Cara, vou ser sincero pra vocês, cara É triste saber que isso veio acontecer Certo? Mas eu peço licença aqui do local Cara, olha isso O jeito que ficou Com certeza Deu trabalho pra pagar Olha a forma que isso aqui veio derreter abaixo Você é louco O cheiro ainda está forte aqui Das madeiras queimadas e plástico E tudo mais do que havia aqui no local Você é louco Sem dúvida foi brutal aqui Vem, eu não sei Cara, eu não sei como é que Essa estrutura de plástico aqui não queimou Com tudo isso Porque só temperaturas Ah, eles devem ter colocado isso aqui agora Porque com certeza risco de desmoronar Coisas aqui Porque lá em cima pegou fogo geral Cara, sem dúvida pessoal Sentimento bem Cara, não é legal Você é louco Com certeza essa escada não tem condição de subir, cara Pode ser que quebre, não dá pra subir e mostrar lá por cima Eu não vou arriscar Bom, então é isso Deixa eu ver o que tem mais aqui Eu acredito que essa parte deve ter sido a menos afetada Bom pessoal Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? E fazendo um retorno No período da noite Até a noite com mais memória Sobrenatural E assim ficou pronto E assim ficou pronto Amém. Amém. O esforço de uma vida construída, agora apagada, agora pela destruição, vem ser livre. Os pedaços retornarão, desintegrados do poupon, dos pedaços retornarão, desintegrados do poupon. Memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural.